A LERJ concedeu a medalha Tiradentes ao doutor Pedro Lemos, médico cardiologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A cerimônia aconteceu no Palácio Tiradentes, antiga sede do Parlamento Fluminense, e contou com a presença de amigos e familiares. Formado na Universidade de Brasília, Pedro Lemos se especializou em cardiologia clínica e intervencionista, e possui mais de 250 trabalhos publicados. Ele contou como seguiu o caminho da medicina e agradeceu a homenagem. A cardiologia é uma especialidade muito vasta, não é? É a especialidade, as doenças cardiológicas são aquelas que mais matam. Então nós estamos o tempo inteiro em contato com pessoas que precisam de ajuda, frequentemente para situações de risco de vida. E a satisfação que isso traz é muito grande, porque hoje nós temos uma capacidade de prevenir e curar o que acontece muito grande, muito maior do que era antes. É uma sensação indescritível, né? Aquela sensação de que a gente acha que a honraria é maior que a gente, não é? E tem que ver com coisas que já foram feitas, mas um compromisso muito grande para que no futuro você continue merecendo isto. De fato, é sem palavras para agradecer. O deputado Jorge Felipe Neto, autor da homenagem, ressaltou a importância de homenagear aqueles que contribuem para o desenvolvimento da sociedade, destacando o apreço que tem pelos profissionais da área da saúde. Dentre as categorias profissionais, uma das que eu mais admiro com certeza são as categorias profissionais da área da saúde. O doutor Pedro Lemos justamente contempla, consagra isso que a gente pretende de homenagem da Assembleia Legislativa a esses profissionais. O Pedro Lemos tem... O doutor Pedro Lemos é um acadêmico de milhares de publicações, milhares de artigos. É verdadeiramente um norte na área de cardiologia, de pesquisa a nível Brasil. Tanto é que é diretor do Hospital Albert Einstein lá em São Paulo. E é uma alegria a gente estar fazendo justamente essa promoção, essa laurea aqui na Assembleia Legislativa a um homem que tanto engrandece a medicina a nível Brasil. Ele é natural de São Paulo, mas já ganhou o cidadão fluminense e agora ganhando a medalha Tiradentes graças ao nosso mandato, consagrando justamente essa grande homenagem a todos os profissionais de saúde, da cardiologia, em especial aqueles que se dedicam tanto quanto o doutor Pedro Lemos.